Deu. Sr. André, então eu já vou fazer agora o depoimento de colaboração quanto ao anexo 5, que trata do pagamento de doação de campanha para o candidato Mário Kertz, ex-prefeito de Salvador, com recurso de Caixa 2 nas eleições municipais de 2012. O senhor tem ciência dos direitos e obrigações quanto à Lei nº 12.850 e o termo de colaboração premiada que o senhor firmou? Sim. O senhor pode iniciar o relato sobre esse fato? No final de 2011, tive um encontro com Mário Kertz e doutor Emílio Aldebrecht, no Instituto da Companhia de Salvador, oportunidade em que Mário nos comunicou a sua intenção de vir a ser o candidato a prefeito de Salvador, sendo o candidato de união das oposições, das oposições que seria o PMDB, o PSDB e o DEM. E nessa oportunidade, nos pediu apoio à sua campanha. No início de 2012, eu fui procurado pelo filho dele no Instituto da Companhia em Salvador. Tivemos um encontro no Instituto da Companhia em Salvador, onde Francisco Kertz, o filho de Mário, relatou que estava precisando de um apoio para a pré-campanha do pai dele e que precisaria de 900 mil reais para fazer essa pré-campanha. Eu disse a Francisco que iria submeter o pedido à aprovação da companhia. Fiz isso, submeti a Benedito Júnior o pedido. E após receber a aprovação, eu comuniquei a Francisco Kertz que os valores seriam aí divididos em três parcelas e pagos via Caixa 2. Os valores foram operacionalizados pela estrutura de Huberto Silva e entregues por mim, em espécie, ao Francisco Kertz, filho de Mário Kertz. Certo. O dinome Roteval Taylor era o de Mário Kertz? É. É isso? É. E o senhor conseguia identificar esses pagamentos? Do sistema. E o senhor conseguia identificar esses pagamentos? Sim. E após, aí, após, aí eu complementando. Então, quando, mais à frente, Mário Kertz, mesmo não unindo as oposições, ele decidiu, via ser o candidato, ter candidatura própria à Prefeitura de Salvador pelo PMDB. Então, o Francisco Kertz me procurou novamente, comunicando que o pai dele manteria a candidatura, apesar do candidato a ser de Neto, ter decidido ser candidato também, e pediu um apoio complementar para a campanha. Então, eu submeti à aprovação de junho, aí, o valor de R$ 1,1 milhão, que aproximava um pouco do valor que a gente já estava dando ao candidato Antônio Carlos Magalhães Neto, o qual foi aprovado. E desse valor, R$ 250 mil foram pagos através de bônus eleitorais e R$ 850 mil pagos também via Caixa 2. Esses R$ 850 mil foram pagamentos em espécie? Foram pagamentos em espécie, no instituto da companhia. E foi eu, pessoalmente, que entreguei a Francisco Kertz. O senhor entregou os registros telefônicos, são contatos mantidos com o Francisco? Exatamente, próximo das datas aí dos pagamentos. O que o senhor conversava no telefone com ele era para agendar o pagamento? Agendava os encontros. Sempre os encontros foram no estado da companhia, em Salvador. E esses R$ 900 mil, no pagamento, para uma pré-campanha, o senhor tem ideia de um desses gastos? Olha, Mário Kertz, ele tem uma rádio em Salvador, a Rádio Metrópole. E eu me recordo bem que, após a liberação desse pagamento, eu notei muito a propaganda da rádio, com o foco dele, nos Alphidós, em Salvador, de programas e tudo. Como não se podia fazer uma campanha ainda? A campanha não estava permitida na rua. E ele, como é um radialista, ele tem uma rádio, a propriedade de uma rádio. O que eu observei foi que, nesse primeiro semestre de 2012, houve muito outdoor da rádio distribuído na cidade de Salvador. Depois que começaram esses pagamentos, o senhor atingiu a pré-campanha? Exato. É isso? Não posso afirmar que tenha sido. Sim, mas foi logo na sequência. Na sequência. Qual é o nome da rádio? Rádio Metrópole. Metrópole FM. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não. Não. Não? Não. Obrigado.